Pai, Saúl, o que você tá aprontando, mãe? Outra. A brincadeira é rouba-bandeira. Nós vamos nos dividir em duas equipes. Eu vou ser o líder de uma e o Abner de outra. Não, não, nada disso. Eu quero ser líder de uma equipe. Eu achei que você quisesse jogar na minha equipe. Não, eu quero competir contra você. Eu vou ganhar. Que vençam o melhor. Que vençam o melhor. Ei, os românticos. Não, não valeu, não. Não valeu. Eu sabia que ele ia fazer isso. Pode começar escolhendo aí, Nó. Abner. Ótimo, estou bom. Mãe, 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 o que é isso? Nem pra escolher um filho? Jóna, você vai se arrepender de não ter me escolhido. Qual o Tchel? Que mãe desnaturada. Essa é bom. Laís. Tá bom. Aia. Ab. Ab. Libi. Estou ficando aqui mais. O que está faltando? Atenção. Agora! Alas, agora! Aia! 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 Saúl, não vai! Não, não, não! Isso aí não fale não, hein? O homem me canta o robô daí, não fale! Não, não, não! Não, não! Isso aí não fale não, hein? Não, não, não! Lide-me o amor! Não, Lide! Não, Lide! O Alex é do time aniversário! Não, não! Vem, Lide! Fá isso! Fá isso! Fá isso! Fá, 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 pega ele! Fá, Fá, tá, fá! Fá, Fá, Fá! Fá, 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 Fá... Fá, Fá! O que é isso? O que é isso? O que é isso?